O que é isso? Um pãozinho, né? Vai fazer um pãozinho, ó, com cobertura. Vai colocar no forno, eu quero ver como é que vai ficar esse pãozinho. Será que vai ficar bonitinho, gente? Um nenenzinho, acho que vai ficar fofinho. O rostinho dele, ó, passou uma farofinha. Botou no forno. Vamos ver como é que vai ficar essa fofura, ó, o cabelinho. Ai, ficou bonitinho até, né? Sapatinho feio da bexiga, né? Isso sim é sapatão, né? A pessoa nem levanta, porque se levantar, cai, né? Óbvio. Olha lá, minha gente, o cachorrinho não gostou. O cara buzinhou pra ele, arrancou a placa. Gente, o cachorro tem força no dente. Eu não paro de pensar, será, minha gente, que não esquenta a piscina. Jogar um negócio desse super quente. Não esquenta, deixa a piscina bem quentinha assim. Aí é bom, né? E aí, galera, o que vocês acham disso daí, ó? É um banquinho, você sempre tem que estar andando com ele. É bem estranho andar com ele, né? Árvores de Natal de cada signo. Vamos ver, minha gente. Esse não é o meu, não. Não é o meu. Escorpião aí, pra quem é escorpião, sagitário. Pra quem é sagitário, já vai vendo só arvorezinha, viu? Significa pra cada gente. Que isso? De almofado meu, gente. Vocês viram, gente? Aquário, é porque eu sou preguiçosa. Tchau.